De volta com o Enuaia, as principais notícias do dia. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso, agora são 7 horas e 20 minutos. E a Seduc já confirmou os dias de reposição do conteúdo que foi perdido durante a greve dos professores. Até dezembro as escolas que participaram, na verdade, da paralisação, vão ter aulas aos sábados e em alguns feriados a partir dessa semana. 16 dias precisam ser repostos até o fim do ano no calendário escolar estadual. As aulas vão acontecer aos sábados e feriados não religiosos, com exceção do dia dos professores, em outubro. A mudança também afetou o recesso do meio do ano, que antes ia começar no dia 29 de junho, mas agora vai começar no dia 2 de julho, numa segunda-feira, e segue até o dia 6. As férias do fim do ano também foram adiadas em um dia. Começam no dia 18 de dezembro para os alunos e no dia 28 para os professores. O calendário precisou ser alterado por conta da greve dos professores, que encerrou no início do mês. Depois das negociações, o governo concedeu uma reposição salarial de 27,02%, além de benefícios e revisão do plano de carreiras. Nós precisamos cumprir 200 dias de efetivo trabalho escolar. Então, com a paralisação de 16 dias letivos, nós precisamos oportunizar o nosso estudante, dentro da legislação, esses 200 dias letivos. Segundo a Seduc, não há grandes prejuízos para os alunos, mas nem todos concordam. Há exemplo da Rebeca, que agora precisa escolher se continua ou não um curso de informática que faz aos sábados. Nem todas as pessoas têm condições de estudar dia de sábado, porque algumas fazem curso à tarde ou manhã. Isso é um pouco injusto para os alunos, porque alguns não podem participar. E as escolas que não participaram da greve continuam com o calendário normal. Já as que paralisaram parcialmente irão se adequar a esse calendário especial para concluir aí os 200 dias letivos. E agora a gente fala das oportunidades de estágio disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Educação. As vagas a Seduc são para estudantes do Ensino Médio e Superior. Quem tem os detalhes desse assunto é a Té Amorel, com quem eu converso agora. Oi, Téia. As inscrições começam hoje, né? Sim, Adriane. As inscrições começam hoje. O prazo é bastante curto para quem quiser se inscrever para esse estágio aí. Vai apenas até a sexta-feira, 23 horas e 59 minutos, horário aqui de Manaus, tá? Então você tem que entrar no site, que é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação, no educação.am.gov.br. A gente lembra que é educação sem ser cedilha e sem tio, né? E a partir daí você vai encontrar um formulário de inscrição. Você vai preencher esse formulário e depois você precisa enviar esse formulário para o seu e-mail próprio. Por quê? Porque você vai ter que fazer a impressão desse formulário. Essa é apenas uma pré-inscrição para quem quiser concorrer a esse estágio da Secretaria de Estado de Educação, viu, Adriane? Porque vai abrir um prazo também para que você entregue esse formulário e para que você entregue a documentação que é pedida, a documentação exigida e necessária para concorrer a essa vaga de estágio. A entrega da documentação vai acontecer entre os dias 2 até o dia 4 de maio no Centro de Formação Padre Anchieta, no CEPAM, que fica na Avenida Valdomiro Lustosa, fica no Japim também. É uma unidade que fica bem ao lado da Secretaria de Estado de Educação, ali na Zona Sul de Manaus. Então você prepara a documentação depois que você fizer essa inscrição até sexta-feira. Separa o formulário de inscrição. Você tem que enviar para o seu e-mail porque você vai ter que imprimir. E esse formulário de inscrição você também vai ter que entregar no CEPAM quando você realmente tiver feito a seleção, tiver se candidatado a essa vaga. Adriane. Keita, muito obrigada pelas informações. E os ensaios para a vigésima primeira edição do Festival Amazonas de Ópera estão a todo vapor. Os artistas já estão nos últimos preparativos para as apresentações que já começam no sábado. No palco das grandes apresentações, um ensaio. É preciso deixar tudo alinhado para o grande dia, que inclusive está próximo. A vigésima primeira edição do Festival Amazonas de Ópera vai começar no dia 28 de abril e vai até o dia 2 de junho. O evento que já se tornou tradição da cultura local tem cada dia mais valorizados artistas da terra. A começar pela obra, Desana, Desana é uma composição do amazonense Adelson Santos. O diretor cênico do espetáculo tem só 22 anos e é da terra. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente está no maior festival de ópera do Brasil, né? E tem pessoas muito qualificadas trabalhando com isso, fazendo óperas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é um festival que gera uma visibilidade muito grande. Então, para mim, está dirigindo um trabalho que faz muitos anos que não é feito, né? Que faz muitos anos que Desana não é encenado. E estar nesse festival, com a idade que eu tenho, dirigindo um trabalho grande como esse é muita responsabilidade. No meio dos valores locais, um chileno, meio brasileiro, ele faz o papel de Desana. Apesar de eu ser o Desana, vocês podem ver pela minha característica, não tenho nada de índio. Mas eu faço um ativista que, em algum momento da vida, teve contato com a cultura indígena e ficou fascinado. E isso impactou de tal forma que agora ele deseja contar essa verdade, né? O Festival Amazonas de Ópera vai trazer também outros espetáculos, como a homenagem aos 200 anos de nascimento do compositor francês Charles Gounod, além da estreia no Teatro Amazonas da obra do brasileiro Guilherme Ripper. Ao lado de um título clássico, digamos assim, que é o Fausto de Gounod, nós temos uma ópera de um compositor mexicano, uma outra de um compositor amazonense, o Adelson Santos, e uma outra encomendada especialmente para o festival do compositor brasileiro, o João Guilherme Ripper. Então, está um festival bastante voltado para o nosso lado do mundo. Esse é um festival cada vez mais surpreendente. Já são 21 anos de história. Muita obra famosa passou por aqui, e outras também devem deixar a marca no Templo da Cultura Amazonense e Mundial. E quem é apaixonado pelos zumbais garantido caprichoso, agora tem uma forma de declarar esse amor. É que foi criada uma coleção de semi-joias inspiradas nas agrameações. O festival de Parintins promete muitas emoções. E esse ano, os apaixonados por essa festa ganharam um brilho diferente. Esta loja de semi-joias decidiu criar peças do caprichoso e também do rival na arena do bombódromo, o garantido. São colares e pulseiras. E as peças têm caído no gosto das torcidas. Excelente aceitação. A gente se antecipou nas redes sociais, jogando algumas imagens, dando aquele ar de, ai, o que vai vir por aí. E em seguida a gente já soltou as peças e foi excelente aceitação. A gente ouviu só muitos elogios de todo mundo. A ideia partiu do caprichoso, que em seguida convidou o garantido. E depois encontraram uma parceira para produzir e vender as semi-joias. Bosco, do Boi Azul, foi o responsável por fazer a negociação. Eu acho que nós temos que deixar de lado a rivalidade, né, nesse momento, e trazer a união dos bois para que eles possam ser sustentáveis. Então foi daí que surgiu a oportunidade, eles aprovaram a ideia. A intenção é criar os royalties dos bois. É que parte das vendas das peças vai para garantido e caprichoso. Se você se interessou pelas semi-joias, elas são vendidas em dois endereços. Na Avenida de Jauma Batista e também no Centro, na Rua 24 de Maio. E a Polícia Civil deflagrou nesta manhã a Operação Tribunal do Crime. 11 mandados de prisão já foram cumpridos nos bairros da União e do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Os detalhes dessa operação e os alvos você vai conhecer todos mais tarde, no Alô Amazonas, a partir das 11 da manhã. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia, eu volto amanhã às 6 da manhã. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho